O estado de São Paulo começou a aplicar a quarta dose contra a covid-19 em idosos acima de 80 anos. Os idosos precisam ter tomado a dose de reforço há pelo menos quatro meses. Na capital, a vacinação já começou na última sexta-feira. O Espírito Santo também iniciou a quarta dose hoje, para idosos com mais de 60 anos. Outros três estados também já iniciaram a campanha da quarta dose para idosos, além dos imunossoprimidos. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa é a edição do ARA News, está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.